Eu acho que é a maneira que o time sofreu gol, que teve um ataque, o Everton não tem nenhuma defesa, e o apoio da torcida, em que o Palmeiras praticamente jogou fora de casa, mas com todo o apoio da sua torcida. A verdade é que o Palmeiras é o real clube de todo o país. É verdade jogarmos em casa, agradecer de fundo do meu coração, em nome do meu grupo de trabalho, porque o sentimento é recíproco, eu senti isso por parte dos jogadores, portanto a eles muito obrigado, porque nós precisamos de torcedores para apoiar a nossa equipa. Quando quiserem criticar ou assobiar um jogador, estão a assobiar o Palmeiras. Quando aplaudimos um jogador ou equipa, estamos a aplaudir o Palmeiras. E no final do ano nós fazemos o balanço. O que eu peço, o pedido que eu faço aos nossos torcedores, é se no final do ano não estiverem satisfeitos, no final da época, como é que se diz, no final do ano, se não estiverem satisfeitos com o treinador, ele vai embora. Se não estiverem satisfeitos e nós fazemos o nosso análise com alguns jogadores, o pedido que eu faço aos nossos torcedores é que façam o que nós vimos aqui hoje. Que façam o que nós vimos na chegada do hotel. E há imprensa que não faça de uma minoria que lhe chame os torcedores do Palmeiras. Porque, desculpem dizer-vos isto, o Palmeiras não é uma falange. Não sei se me estou a explicar. Não é uma parte. O Palmeiras somos todos. E se uma parte não está satisfeita, eu concordo. O pedido que faço à parte que não está satisfeita, porque a parte, que é a maioria, que vocês viram aqui, quem esteve no hotel viu, e é isso que nós precisamos, e os nossos jogadores precisam. É de apoiar esta equipa, porque no futebol toda a gente tem memória curta. Estes jogadores que estão aqui, e estes todos, os que são craques, os que não são craques, os que são mais esforçados. Um elenco tem quem toque ferrinhos, quem toque tambor, o importante é que a música no final saia harmoniosa. E eu, enquanto treinador, tenho uma gratidão, e um apreço, e uma admiração por estes jogadores, que nunca tive com nenhuma equipa. E foi por isso que decidi ficar. Por eles, e pela minha família, e pela minha família, a número um, esta é a número dois. E o único apelo que eu faço aos nossos torcedores, é que sigam um exemplo destes. Que venham, e que apoiem durante o jogo todo, mesmo passando momentos, que tivemos que puxar do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa união. É isso que eu peço àqueles que ficam escondidos atrás do telefone. Podem escolher duas maneiras. Ou fazer bem ao Palmeiras, se dizem que são apaixonados e que gostam do Palmeiras, ou fazer mal. E eu acredito, sinceramente, do coração e da alma, que os verdadeiros palmeirenses apoiam esta equipa. Porque esta equipa já ganhou, e vai continuar a ganhar.